O balanço é ainda provisório. Pelo menos 22 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas em dois atentados perpetrados em Mogadiscio, capital da Somália. Os ataques cometidos com recurso a carros armadilhados reduziram as escombros vários edifícios. A primeira explosão ocorreu junto a um hotel no distrito de Odan, numa zona onde estão instalados vários edifícios governamentais. A segunda explosão ocorreu cerca de duas horas mais tarde numa outra zona da cidade, mais concretamente no distrito de Madin. A polícia anunciou, entretanto, ter detido um homem suspeito de estar envolvido neste ataque. Os atentados deste sábado ainda não foram reivindicados. As autoridades admitem que o grupo Al-Shabaab, próximo da Al-Qaeda, possa estar por detrás dos ataques.